Olá pessoal, esse bichinho aí, o nome dele é Urizo Essa é a lontra Veja o tamanho da piscina da lontra Ela desfilando aí pra mim, olha que linda É muito linda essa lontra Alguns confundem ela com a ariranha Mas é a lontra essa aí Muito linda Gosta de um mergulho De vez em quando ela sai da água Vamos ver se ela vai sair agora da água Olha, saiu Uns aguizinhos Olha aí, coisinha mais linda Essa borboleta é um show Eu gosto muito de borboleta Muito linda Os leãozinhos, mico-leão Muito fofo Mico-leão da cara dourada Esses Olha que lindos É lindo demais Olha Que lindos A natureza é bela O outro Sago e preto Esse aí tá solto Eu não vou chegar muito perto, não Porque ele pode atacar Porque ele está solto Ele não está preso Urso Ah, vejo o urso O ursinho tá tirando uma soneca Essas lindezas aí também A natureza é tudo de bom, né Olha o pássaro Não sei o nome desse pássaro, não Eita Olha o primata, tá Em cima da casa Acredito numa coisa dessa O que que ele vai fazer Olha o macaquinho Em cima da casa Eita, pulou Onde ele vai? Esse é arteiro, hein Subiu na casa Pulou na árvore É tudo de bom Tudo que ele gosta, né De interagir com a natureza Olha essa tartaruga Que linda Tomando banho de sol Coisinha mais fofa É isso aí Olha lá Coisa linda Lindeza de tartaruga E essa é grande, hein Olha o tamanho do casco As aves aqui Ficam junto com as tartarugas E são todas felizes São todos felizes aí juntinho Olha que corzinha bonita Dessa ave, né A rosa E lindos, né Muito lindos Natureza é tudo de bom Olha a cor Que linda Olha esse pássaro, hein Gavião Gavião pega macaco O nome desse pássaro Olha a árvore A árvore cheia de urubu A família urubu Resolveu descansar nessa árvore Olha a outra lindeza aí Árpia ou águia real O nome desse pássaro Cuxu Macaco barrigudo Olha o macaco barrigudo aí Estão brincando Passa o dia todo assim Brincando Olha que lindo Música 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 Música